Oi, casada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, hoje eu tô cansado. Cansado, moído e esvairido de canseiro, gente. Tá certo que hoje é o dia do trabalho, mas não precisava tanto. Se eu soubesse o tanto que eu trabalhei hoje, gente do céu! Vai se pensar que eu não esqueço de vocês, né? Eu espero que vocês não esqueçam de mim também. Deixa escrito aqui já, Fumval. Eu fico tão feliz quando vocês se inscreve. Quem já tá escrito, dê o joinha também, que eu fico tão feliz. Vamos falar sobre esse dia do trabalho que eu passei hoje? Gente, o dia do trabalho é um dia de folga, um dia pra descansar. Mas isso só acontece na vida do rico. Hoje eu vou ser sincero pra vocês, gente. Eu quase sofri um desmaio aqui dentro da casa que eu trabalhei. Por outro lado, eu fiquei feliz. Porque na hora que eu acordei hoje, eu falei assim, hoje eu posso ficar sossegado. Porque o homem que corta a luz, não trabalha. O homem que corta a água, não trabalha. Então eu não fiquei com medo de alguém bater na porta da minha casa. Até as pessoas que trabalham em cobrança por telefone não ligam pra gente. A única coisa que eu fiquei esperto é que as pessoas que cobram a gente na porta da casa, batem palma, essas vêm em dobro porque sabem que podem achar a gente aqui. Então eu fiquei quietinho aqui dentro de casa, trabalhando, mas quietinho. Como eu falei, o dia do trabalho do rico é diferente do dia do trabalho do pobre. A vida já trata de separar os dois. Porque o rico estuda, lá se forma, e ele já vai direto trabalhar. O pobre não. O pobre estuda, com muito custo se forma, e depois que formou, ele sai caçar serviço. O rico, quando ele vai pegar o emprego, ele já tem a formação certa. Ele já sabe o que ele quer da vida. Ele já sabe onde ele vai trabalhar desde novo. O pobre vai caçar emprego, ele já vai se oferecendo pra qualquer coisa. A frase que o pobre mais fala na entrevista é Eu não tenho experiência, moço, mas eu aprendo fácil. Mas se o rico sair caçar serviço, ele arruma emprego. Se o pobre sair caçar serviço, ele arruma trabalho. E trabalho pesado ainda. O rico tem o horário certinho pra entrar, pra sair da empresa. Ganha o dinheirinho dele, ninguém atrasa o pagamento. O pobre, a única coisa que ele tem é o horário pra entrar na empresa. E dali só Deus sabe a hora que ele vai sair. Se aposar, o dono da firma quer que o pobre pose lá dentro pra trabalhar mais. Eu acho que é por isso que já existe bastante empresa que tem restaurante que eles dão comida dentro da empresa. Porque o lugar que tem comida pra segurar o pobre é mais fácil. Eu mesmo, eu trabalhava numa firma que tinha dois tipos de mistura, dois tipos de salada, dois tipos de sobremesa. Em casa, a mala é má, tem ovo. O rico vai trabalhar de carro, vai no ar-condicionado, vai ouvindo uma música. Bem devagar, ele não tem preocupação. O pobre vai trabalhar enfiado dentro do ônibus, socado com mais 200 pobres ali dentro, com a porta bem fechada, que é pra não escapar pobre no meio do caminho. Que é só choro e ranger de dentro ali dentro. Daí a hora que para o ônibus é só perro de pobre lá dentro, que não consegue chegar na porta. Tão socado que tá de gente. Falta os pobres trepar por cima do outro, assim ó, pra conseguir chegar na porta. De tão apertado que tá. O dia que o rico recebe, é só um dia normal que tá na vida dele. Porque ele já tem dinheiro, ele só recebeu um pouquinho mais. O dia que o pobre recebe, ele só não sorta rojão porque a caixa tá cara e é um dinheiro a menos na conta dele, né? Porque é um dinheiro que só dura dois dias mesmo. E isso se durar. Você vê, é tudo diferente. O dia do trabalho com o rico é um dia dele descansar, um dia pra ele esparecer, É um dia pra ele viajar e ver um amigo que mora longe. O dia do trabalho pro pobre, gente do céu. É um dia de fazer uma limpeza, um dia de fazer uma faxina, um dia de arear uma panela. O dia de arrumar uma gaveta, um dia de lavar roupa que acumulou. É um dia de carpir um quintal. E assim foi meu dia, gente. Foi serviço e serviço. Eu não tive tempo nem de preparar um vídeo decente pra vocês. Mas eu vim aqui conversar com vocês, vocês sabem que eu não esqueço. O carinho que eu tenho por vocês é muito grande. Eu fico tão feliz, gente do céu, por você estar ajudando o canal a crescer. Por você estar compartilhando o vídeo. Por você estar praticamente obrigando as pessoas a virem aqui e se inscrever no canal. Mas tem que ser assim mesmo, né? Senão a turma não escreve. Eu só vim aqui hoje pra dizer pra vocês que eu tô muito feliz por vocês. Que eu amo vocês. Que eu tenho um carinho muito grande por vocês, gente. E mesmo esses dias que eu não consigo preparar um vídeo pra vocês. Eu vim aqui pra conversar um pouquinho. Porque não importa o arcar o do outro mesmo. Mas não importa que esse vídeo não seja bem preparado. Ele foi feito de coração. O importante é que você fique feliz. Porque eu quero você sorrindo sempre, Fubá. Sempre, sempre. Todo mundo sorrindo, tá bom? Mas aqui embaixo tem playlist cheio de coisa, gente. Clique algum. Vê se você gosta dele. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Você pode assistir um dos dois também. Muito obrigado por me assistir até aqui. Que agora eu tô moído. A hora que eu deitar nessa cama vai ser destralar a costela. De tanta canseira. Eu espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado por me assistir até aqui. E tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.